Este homem que não quis se identificar, conta que sempre quis conhecer Campina Grande, na Paraíba. Nas redes sociais, chegou até uma mulher que dizia ser dona de agência de viagens. Fiz contato com ela, imediato ela fez o contrato comigo e eu paguei à vista. Depois de pagar, a dona da agência entrou em contato com ele para fazer uma proposta irrecusável. Dizendo que era a Semana do Consumidor, eu merecia participar desse pacote, R$ 1.200 mais barato, onde ela sugeriu cancelar o contrato antigo e fazer um contrato novo. Era tudo um golpe. O homem não sabia, mas a dona da agência, Cristiane Araújo Costa, já era investigada pela polícia. A mulher oferecia passagens aéreas e pacotes de viagens que, supostamente, seriam emitidos com programas de milhagens. A pessoa pagava, mas não conseguia viajar. Já foram identificadas 11 vítimas em Goiás e 17 em Brasília. O prejuízo de uma delas chega a R$ 150 mil. Cristiane foi alvo de uma nova operação policial. Foi o sexto mandado de prisão expedido contra ela, que continua foragida. Já a mãe dela foi presa. Ela tem 67 anos e seria usada pela filha como laranja no esquema criminoso. Nesta mensagem obtida pela TV Record, a mãe diz lamentar o comportamento da filha. Você é fria demais, você é muito tranquila, né, Cristiane? É, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, não, viu? Se você fizer com essa moça, o mesmo que você fez com o seu motorista de táxi aqui, você pode esquecer que você tem mãe. Muito possivelmente a mãe dela está sofrendo aí as consequências de uma investigação, talvez até de forma injusta, porque foi colocada pela filha como sócia. Obrigado. Obrigado.